Fala galera, tudo bem com vocês? Júnior da RJR LEDs Automotivos, um feliz ano novo, um bom 2023 para todos nós. Vamos lá, Kia Sportage Full LED ASX, farol principal, lâmpada LED 6.000 carros em densidade, esse carro já é projetor de fábrica, tem a fita de LED ali também, já vem de fábrica, a gente entrou com nossos LEDs Premium ASX, farol principal e farol de milha, tá aí ó, linha de corte perfeito, lâmpada totalmente plug and play, cabe perfeitamente aí no compartimento de farol. Luz de placa, a gente também fez a troca, estava amarelinha, já entrou com nossos LEDs Premium ASX, 6.000 carros, tá aí ó, a placa bem iluminada, a gente vai abaixar a tampa aqui, para você ver a intensidade e a iluminação na luz de placa e dar aquele corte no chão. O telefone está na telinha, quer adquirir nossos LEDs Premium ASX, só entra em contato aqui na RJR LEDs Automotivos. Mais um pouquinho da linha de corte, boa intensidade e iluminação, Então, esta é a RJR LEDs Automotivos, sempre cuidando do seu veículo.